Paz e bem, eu quero iniciar com o agradecimento à campanha contra o Covid-19, de todos os obedientes, com essa simples frase, que quando os homens de bem se unem, todo sonho é possível. Então estamos finalizando a nossa campanha e nós, em nome da Santa Casa do Museu de Porto de Ovo, do Hospital Dom Floriano, queremos agradecer essa parceria útil que veio para salvar vidas. Estamos num momento crítico, estamos vivendo um momento atípico, mas com a sua ajuda, com a sua colaboração, é possível fazer com que as pessoas que aqui batem a nossa porta, saiam daqui com vida, saiam daqui com a sua saúde restabelecida. Então a você que participou de uma maneira direta ou indireta, a vocês coordenadores da campanha que encabeçaram isso, a nossa gratidão, em nome de todos os nossos pacientes que por aqui passaram e tiveram a sua vida recuperados, a nossa gratidão, em nome daqueles que foram para a Pátria Celeste, nós também agradecemos, porque nós tentamos fazer de tudo e assim quis Deus chamar eles e as nossas condolências à família. mais a você que participou, que se empenhou e que abraçou essa causa, a nossa gratidão, em nome de todos os pacientes, em nome de todos os colaboradores e em nome da nossa saúde de óbvios. Paz e bem.